Olá telespectadores, bem-vindo novamente a mais um programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que a Conaba Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, a gente oferece a notícia Conaba, produto interno bruto timor-leste que inclui o mundo, não se esqueça sobre o governante da Expo Dubai e é um processo de apuramento de factos. Tu ir bem, te acompanhe a moto. Produto interno bruto timor-leste que inclui o mundo, também produto e exportação menos. Tu ir pesquisa o Banco Mundial da União Timor-Leste na taxa de despesa pública, as liu e o mundo, o porcento se anulou o produto interno bruto no crescimento econômico timor-leste, lá onde nem cliu. Relacionado ao assunto, refere o Academista Universidade da Paz, Adolmando Suárez, declara que o problema não acontece com o produto exportação, o investimento nacional, a taxa doméstica e a infraestrutura básica mínima no Timor-Leste, depende do produto que se rai-lheu. Adolmando confirma que recupera o produto interno bruto timor-leste, nem que o consumidor se tem que depende do produto que se rai-lheu. No governo precisa rai-lheu, exportação barra. O que é o Timor? Consume-lheu. Consume-lheu, investimento. O que é o consumidor? Consume-lheu, depende da importação. A necessidade básica, cada uma cai. O que é o Timor? Consume-lheu, depende da importação. O que é o balanço? Exportação, investimento, rai-lheu, para depois ir para a produção, para depois ir para a balanço entre exportação e importação. Para além disso, estamos lá em investimento, mas recebem o banco menos. Estamos recebem o banco menos, expor e impor, mas depende da taxa que você impor, mas taxa que você exporta. Para além disso, as taxas domésticas que rai-lheu, contribuição aos consumidores, siracos, povo, Timor, menos-lheu. Nós, se não é, contribui e usa eletricidade para pago, menos-lheu. Nós, se não é, usamos B, menos-lheu. Estamos lá em investimento, então, as taxas dos investidores nacionais, menos-lheu. E estamos lá em aplicação, não é? Estamos lá em consumo, investimentos, saving, export, import, ou tasas, não é? Mas nós estamos lá em produto interno bruto. Temos aí. Nós estamos lá em produto interno bruto. Nem formular, mesmo. Primeiro, nós estamos em consumo. Depois, estamos em investimento, estamos em saving, estamos expor e import. Depois, estamos em taxas ou após-lheu. E agora nós estamos lá em consumo, não é? Investimento, a pessoa, saving, menos-lheu. Export, a pessoa, informa que as taxas que não tem implicação e não tem produto interno bruto. Antes do Banco Mundial o governo atuaria a qualidade de despesa pública, a receita doméstica, onde promove o crescimento econômico inclusivo no sustentável Ia Timor-Leste, no precisa investir em setor educação no Saudi. A mim é o serviço ao Ministério de Finanças Rácea que eu quero documento. Como na agricultura, como no turismo. Diretor-geral Planeamento no Orçamento do Ministério de Finanças, José Alexandre de Carvalho, declara o governo se analisa a relatório que a recomendação do Banco Mundial no Orçamento Batinam Fiscal região Rua-Ruandu no Recínio Rua que executa o dia do relatório do Banco Mundial coleta receitas domésticas no porcento valor do produto interno bruto comparado ao médio porcento sanado no Recínio Lima. O desequilíbrio e as receitas não despesam e resultam uma dificuldade orçamental que ameaçam a sustentabilidade fiscal. Gasparinha de Souza fulano abrir o bar o desenvolvimento do outro parado não é foi implicação boa para a economia irrailar. O governo criou uma medida que o demitiga não contribui para a recuperação econômica a sua economia timor-leste pela saída pela saída e o seu frasilidade. A situação atual do sistema econômico social não é uma estabilidade política e o terceiro uma recessão econômica estabilidade política e a orçamento lei de serviço dois decimais e a orçamento de recessão econômica e a terceiro covid e a orçamento complica a orçamento e depois desastre natural em 2020 e 2021 complica a orçamento e o desastre natural e quase em 2020 quase lá com a construção de quase 50 milhão de roçamento americano e em 2021 quase 200 milhão de roçamento americano e para minha reconstrução precisa de 300 milhão ou livre também milhão de roçamento americano para reconstruir e então a orçamento de medidas e recomenda sobre o negócio para o primeiro ministro para reconhecer a fragilidade e a orçamento para que habilite e tenhamos que exista e a crise ser certa para o seu relatório do Banco Central Timor-Leste para o crescimento da economia Timor-Leste para o centro e o impacto do seu impasse político na pandemia do coronavírus Agustin da Costa Lamberto da Silva e amém Nações Unidas e Timor-Leste recomenda para o governo que continua implementando subsídio para o Macain Tui relatório Nube apresenta Rússia Nações Unidas e a Timor-Leste por centro Limanulo-Ressin Macsocialmente Enfrenta Situação Vulnerável Impacto Rússia Pandemia Covid-19 Desigualmente Rico Soin No Vulnerabilidade Social Entre Município Sanulo e a Nação Né Rico Soin Né Concentra Iadili Tui relatório Estúdio Né Iadet por Cento Nen Ponto Alu Estatuto Vulnerabilidade Social Macainian e a Relação Biciclio Vulnerabilidade Econômico por cento Limanulo-Ressin Rua Ponto Ida Entre Macain Vulnerável Iu Ia por cento Tolonulo-Ressin Cia Ponto Ida Entre Macain Cira Nebeladum Vulnerável Ia por cento Tolonulo-Ressin Rat Ponto Rat Feto Cira e a possibilidade de bot Liu do que Mane Cira da categoria Socialmente Vulnerável No Feto Isin Rua No Fosuso Possivel Liu Cisa Ikiak Feto Cira Composto Ruzi Por cento Limanulo-Ressin Ponto Tolu Ruzi Membro Macain Nebe Vulnerável Liu Comparar Ruzi Rat Nulo-Ressin Tolu Ponto Tolu Respondente Mane Cira Relata Por cento Tolu Consistência Ruzi Survei Nacional Fondalais Por cento Sanulo-Ressin Ponto Alu Ruzi Macain Roto Lutei No Balcão Nebe Liu Por cento Ruanulo Ruzi Macain Cira Lidera Ruzi Feto Macain Rua Em Fere Cato Cira E Oportunidade As Liu Atosai Kiak No Ema Rua Deficiência Cira Reta Representação Exazera Ruzi Seguimento Sociedade Cira Nebe Kiak Liu Rufly 70 Plus Percent 70 Plus Percent Of People Said That They Were Happy By Government But We All Know That Also Many People Did Not Receive All Of The Services And What They Were Expecting So The Study Really Focuses On What Were Some Of The Impacts On Different Groups Of People Particularly Those Who Are Most Vulnerable In Remote Areas People With Vulnerabilidades Etc Are Ba Resultado Pesquisa Primeiro Ministro Ateten Governo Consciente Que O Problema Nebe Acontece No Cria Una Medida Balon O Dimitiga No Contribui Ba Recuperação Econômica Governo Sempre Teve A Percepção De Que Crise Pandémica Que Se Abateu Sobre A Humanidade No Início Do Ano Passado Teria Um Forte Impacto Sobre A Economia E Sobre Bem Estar Social Na Generalidade Dos Estados Assumindo Especial Severidade Nas Economias E Sociedades Dos Estados Mais Vulneráveis Ou Em Vês De Desenvolvimento Consciente Da Gravidade Do Impacto Da Crise Pandémica Sobre A Economia E Sociedade Timorense O Governo Aprovou E Executou Em 2020 E 2021 Um conjunto Ábico De medidas De emergência Para a Mitigação Do Impacto Económico E Social Da Pandemia Timor Timor Timor-Leste Timor-Leste Bem Como Um plano De recuperação Económica No qual Se Completam Contemplam Um conjunto De ações Que Visem Estimular A Atividade E O Crescimento Económico Os quais Constituí Presupostos De melhoria das condições De vida De todos Timor-Leste Governo Nos identifica Catac Produção Interno Bruto Nação Nian Muno Então Processo Combate A Sorokia No Rambla Ramos Parado Consequência Rússia Covid-19 Também Chefe Executivo Garante Catac Governo Se Serviço Rode Diversifica Economia Governo Nos Apoia Comunidade Rode Acesse Informação Conaba Apoio Socio Económico O Estudo Realizado Sobre a Égine Da Organização Das Nações Unidas Confirmou A percepção Do Governo De que As famílias Mais pobres Os Trabalhadores Rurais E menos Qualificados Foram Aqueles Que Sofreram A maior Perda De rendimentos Durante A crise Pandémica E que Os Irosos Exportadores De incapacidades As mulheres Os jovens As crianças E as grávidas São os grupos Sociais Mais vulneráveis Aos riscos Económicos E sociais Relacionados Com a pandemia Do Covid-19 E o fulanzunho No julho Tinan Rihonrua Ruanulo Nações Unidas E a Timor-Leste Ralao Avaliação Do impacto Socio-económico E o município Lima Macanesan Dili Baucau Bobonaro Viqueque E o município E o município Anticorrupção E o município E o município E o município Com o município E o município E o município Apuramento E a conclusão Todo o dito E o município Primeiro Macase E a Contém Indícios Crime Rua Ame se Incamina Baia Ministério Público Liuz E autoparticipação Segundo Se Laia Crime Halo Relator Recomendação Rumah Baia Autordal Se Involve Expo Duane Atubel Hadia Sistema Rumah E Se Entedal Derasic Se Se Proses Participação Boat Se Seluc Na Maka La Oladun Di Akarik Atubel Hadia E Tempo Uen Mai E Nomos Quando É Dune Crime Mas Crime É Liga Na Naturais Crime Seluc Liga Tidak Policial Seluc Ame Se Refer A Policial E Kompetente Atu Halo Continu S Proses Serhat E Teng Husi Kakin Análise Estudio Faktos Informação S Membro Governa Hito Nebem Fontil Keis Bakaki Halor Grun Seng Ida Fulang Otubro Tignan E McMinistro Coordenador Assunto Económico Joaquim Amaral Ministro Petróleo Minerais Vitor Da Conceição Soares Ministro Transporte Comunicação José Agostinho da Silva Ministro Agricultura No Pescas Pedro dos Reis Ministro Turismo Comércio na Industria José Lucas Ducarmo Vice Ministro Negócios Transero Cooperação Gileon da Silva Vice Ministro Turismo Comércio Industria Domingos Lopes Tamba Considera Membro Governo Hira Ne Lori Prejuicio Bae Estado Daniel Dos Santos Mos Comissão Antikorupsão Atual Investiga São Cleã Liga Evidência NB Forum ONG Apresenta ONAN Agustin Da Costa Ferdi Soares ZMN PSIC Executa Mandado Tribunal Distrital Dili Rodihalo Detenção Bae Suspeito Na Entolo Tamba Desconfie Envolve E a Crime Falsificação Documentos E a Terça Semana PSIC Executa Mandado Tribunal Distrital Dili RONUG Ponto 0002 Barra PZG ZG CC Rodihalo Busca Apreensão No Detenção Bae Suspeito Na Entolo E a Area Palapasso Aitara Claran Faturada No Ia Aldeia 05 PSIC Hala Detenção Bae Suspeito Na Entolo Ne Tamba Desconfie Envolve E a Crime Falsificação Documentos Tamba Suspeito Na Entolo Se Detém Durante Horacito No Lurex Rua O Desubmete Bae Primeiro Interrogatório E a Tribunal Ita Simo Mandado Detenção Busca Uma Apreensão Sim Tribunal Distrital Hala Busca Residência Suspeita Ou Presumido Suspeito Comete Crime Falsificação Documentos Da Detenção Ou Se Apresenta Para Primeiro Interrogatório Judicial E A Inicial S AB No SS E Se Apresenta Cire Dentro 62 Horas Para Tribunal O De Hala Validação Ba Busca Nave O Hint Hala Ou Objeto A Prejudicial Nave I Ao Mesmo Tempo Hala Primeiro Interrogatório Judicial Ba Argo I I Da Ita Suspeita Nia É Ma Estrangeiro Entra Suspeita Cire Ita Suspeita Nia Hala Falsificação Nia Institução Do Estado I Busca Ne Pes Hala Apreensão Ba Computador Balão Ne Suspeita Objeto Ba Crime O Documento Importante Balão Ba Processo Investigação Na Plãs Ver Justina Nonano GMN Penitelli Hala Processo Identificação Ba Jovem Nen Hito Ne Desconfia Envolve I Acontecemento Mascarinhas I A Terça Madrugada Mostra Confronto Entre Jovem Sira I Aldeia Zero Três Suco Mascarinhas Posto Administrativo Veracruz Município Dili Resulta Uma Comunidade Nen Hito Etang Estragos O Acontecemento Polícia Serviço Município Dili I Cuarta Semana Boluana Joven Nen Hito Poder Halo Proceso Identificação Durante Horas Sanul Resin Rua Afo Inhato O Ministerio Público Relaciono Acontecemento Comando Pente Município Dili Se Da Declaração Oficial Ruma Cronologia Acontecemento Napoleão Xavier Justine Anonano Xiemen Equipa Fiscalização Conjunta Identifica Careta Estado Lima La I Carta Autorização Equipa Fiscalização Conjunta NB Composto Rússi Polícia Nacional Timor-Leste Lio Rússi Departamento Trânsito Nacional Direção Nacional Transporte No Terrestre Ministério Finanças Patrimônio Estado Comissão Função Pública No Comissão Anticorrupção Ato Controla Viatura Estado I Rússi Fiscalização Equipa Conjunta Consegue Identifica Utilizador Usa Careta Sanulo Circula I Rússi Número Careta Estado Lima La I Rússi Autorização No Equipa Conjunta Entrega O Relatório Comissão Função Pública Rússi Investiga São Funcionário Sira Ne Usa Careta Estado Lima La I Rússi Autorização Rússi Instituição Fiscalização Dané Mijetan Situação Dané Nebe Sira Nebe Hálo Irregularidade Ne Tuir Proceso Disciplinar Orsida Factor Determina Investigação Mas Determina Na sala Ou Não Explicativa É Lima Que Autorização Lá É Autorização O 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 Utilizador Sira Nebe Usa Carreta Estado Lima La Rússi Autorização Ne Rússi Ministério Finanças Rua Ministério Interior Ministério Agricultura No Pescas No Ministério Educação Juventude No Desporto Utilizador Sira Maioria Assume Cargo No Diretor No Sefe Departamento Sira Ferris Soares Xemén Chefe Estado Maior General FFDTL Tenente General Lere Anantimur Preocupa A situação Atual E A Município Bocau A Foi Encontro O Chefe Estado Francisco Guterres Luono Lere Anantimur A Tietem E Preocupa O Acontecimento Sira E Município Bocau Tambah Terus Comunidade Bocau Sira Malu Bocau Sire Malu Bocau Waileli Bocer Sire Bocau Bocau Sire Bocau 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 Baguia Sire Malu Dalar Tutir Malu Bocau Waileli Bocer Né Bocer Sire Bocer Sire Haluan Sire Terus Sire Né Famíli Né Mate Parentes Sire Neterus Sire Sire O Malo Bocau Malo E O 75 99 Muita Fatima Ia Tempo Ia Prita O Malo Bocau Malo Agora Ida O Coane Tam Sire Má Contece Antes Né Contece O Caso Homicídio Ia Sucu Namanei Posto Administrativo Que Lekai Resulta Veterano Ida Mate Caso Homicídio Ida Ia Sucu Alualetem Posto Administrativo Bagia No Membro PNTL Tiro Jovem Ida Mate No Ida Cane Ia Sucu Samalari No Nemas Jovem Ida Retanta O Sirema Desconhecido Ia Área Tirilolo Bem-vindas Menes Jemen Vítima Inundação Atosidare Sinha Centro Evacuação Sem muda Bauma Cos Ia Área Tolu Nebe Governo Prepara Presidente Autoridade Município Dili Guilhermina Filomena Saldain Hateten Deslocado Sira Nebe Daudowne Sehela Ihalona Okos Iha Fatinen Hanesan Iha Sede Suku Mandewana Rateain Besque Escola Canosa Meti Out Herano Seluctan Autoridade Município Reconhece Deslocado Sira Durante Fulanguito Ona Hela Iha Centro Evacuação Maibeto Oras Governo Lili Ministro Administração Estatal Sida O que Resolve O problema Refere Me Identificam 142 Maibeto Quando Equipa Tumba Identifica Balou Sessão Mãe Bá Mãe Iha Nãe Lá Tene Bá Na Bé Então Ame Fultu Dito Que 137 Famílias Na Bé Faltem Deslocados Hala Que Cule Refugiados Faltem Deslocados E Rússi 137 Né 69 Mãe Rêndices A Governo Né At Lour Sira Banabê E Rússi Setenta Famílias Sira Pronto Balou Rato Bá Município E Balou Continua Iha Dili Faltem Mós Equipe Bahrena Rêndet Bahira Mãe Proteção Civil Pronto A Tuba Lê Fó A Apóio Material Bá Sira Rô Mão De Obra Para Sira Bá Dili Larão Se O Sala Baraclio Iha Tom Aleixo Nenha Balou Tamba Tom Bá Veracruz Tamba Ita Tem Bucas Facilidades Balou E Sira Rússi Heran Nenha Iha Duni Heran Guilherminha Filomena Saldanha Explica Governo Se Sira Rússi Cos Bá Facilidade Nenha Governo Preparan Presidente Autoridade Município Dili Garante Cos Nenha Governo Preparan Bá Deslocado Siram Rô Condição Seguro Dama Se Completa Robemos Eletricidade No Segurança Gasparinha De Souza Adérito Siménez Diemén Comunidade Nebe Hari Uma Iha Fatem Risco Ba Desastres Naturais Se Retan Sansão Baseia Ba Lei Proteção Civil Artigo Ruanulo Resengida Diretor Geral Secretaria Estado Proteção Civil Ismail Babu Hateten Lei Proteção Civil Nebe Retangona Promulga São Presidente República Francisco Guterres Luolo For Viva Institução Refere Ode Aplica Medida Rigoroso Ba Cidadão Sira Nebe Hari Uma Iha Fatem Risco Ba Desastres Naturais Hanessant Tassibun Motanini No Fololon E Deveres Gerais Especiais For Viva Ba Proteção Civil Para Participação Ba Cidadão Sire Neve Má Compre Lei Cate Se Proceso Tira Código Proceso Penal Neve Aplica Cidadão Sire Obedece Ba Lei Desa Obedece Ba Lei E Participação E Lure Organ Competente Dese Dese Para Cumprir Sao Administrativo Musi Halo Liliu Ba Cedit Neve Ita Hoto Cidadão Tomas Lube Huskeda Sire Nail Lombol Cira To Povo Simples MNB Riku To MNB Kio MNB Povo Normal Ita Cumprir Lina Ba Futuro Autoridade Paracan Civil Ham Rik Ita Tau On Hoto To To Regras No Disciplina Para Bele Evita Ismael Babu Huskeda Popula Sao Atulabele Uluntos Kode Construi Uma Irafati Neve Perigo Ba Desastre Naturais Tamba Loronghat Fulang Abril Sao Na Experiência Ba Emahoto Iha Território Nacional For Hano Infalikata Desastre Naturais Neve Acontece Iha Fulang Abril Resulta Emahat Nuluresin Lakom Vida Nona Insanuluresin Niamate Isin Lakom To Agora Sidau Ketan Kauza Hussi Raimono Motalori No Acontecimento Nemoz Halak Com Comunidade Nehela Fatin Quintal Nossa Sancelo Gasparinha De Souza Adérito Simenez Diemene Deputado Fritelin Hussi Ministério Obras Públicas No B Timor-Leste EP Atuteto Didiak Destino Ex Funcionário Sass Sianulo Resin Nebelak Conserviço Deputado Macara Fritelin Fabián De Oliveira Lê Rússia Audência Pública Bá Proposta Orçamento Geral Estado Tina Rússia 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 Presidente Timor-Leste EP Rússia Ministro Obras Públicas Atuteto Didiak Sentimento Haness Humano Lê Lê Âmbito Pandemia Covid-19 Nebe População Açoro Dificuldade Uen Uen Mãe Bê Funcionário Nebe Lá Consegue Passe E Teste Ne Tem Que Lá Com Nesse Serviço Rússia Deputado Comissão Ene Afirma Lê No Estatuto Serviço Bele Ralo Mudança Mãe Bê Haness Humano Precisa Teto Condição No Situação Atual Nú Funcionário Nebe Treinhado Caiu Na Experiência Serviço Lá Bê Saifal E Tima Bá Mudança Ne Criação E Pene E Cria Problema Lê Atribui Competência Presidente Para Ralo Recrutamento E Decidi E Nomeação Bá Ternê Roto Mãe Precisa Cria Cultura Timor Leste E Relação Humana A Situação Agora Pandemia Covid-19 Se É Uma Despedida Para Serviço E Ternê Relação Humana Ternê Timor Lê Muda Mãe Ternê Relação Humana A Palag Cria 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 Cultura Retan Formação Experiência De Serviço Doze Até Quinze Anos E Dane Mãe Ternê 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 Testing Concurso La Prehência Criatéria E Dane Ralf Fale Ministro O Presidente E Prato Ré Atralo Avaliação Con Lê Além Dane Deputada Senartê Virzinha Nebelo Moço Jere Babé Timor Leste Empresa Público Atula Bele Ralo Empresa Estado Nê Sa Anê Sede Partido Nê Bê Haçai E Mãe Tui Interesse Partidária Correlação Se Há Forçam Bot Bot Bó O Tem Que Serviço Most Tem Que Tui Há Luz Forçam Bot Bot Bó O Há Luz Instituição Dê Sede Partido União Para Depois Há Sede Mãe Biro Dê Nela Bé Acontece E Dane Uma Situação Dane Mãe Acontece Funcionário Direção Geral Água No Saneamento Tem Que Lá Consiga Nesse Serviço Tamba La Passa E Ateste Vaga Bé Timor Leste Empresa Público Rússi Funcionário Iracné Balou Experiência Serviço Sitina Sanulo Toro Anulo No Balomós Batu Irona Formação Técnica E Rai Liur Con Aba Canalização Bem Mós Fátima Pereira Agostinho Da Costa Dê Amen Conselho Imprensa Recomenda Primeiro Ministro Taur Matan Ruag Atu Cria Lei Crime Cybernetica Conselho Imprensa Atu Recomendação Tama Durante Público Social Media Rodifahe Informação Falsa Tama Conselho Imprensa Primeiro Ministro Atu Continua Trata Lei Crime Cybernetica Rodifahe Regula Situa Situação Conselho Imprensa Continua Mai Atu Minha Preocupação Ba Sua Excelência Primeiro Ministro Con Aba Ausência Quadro Legal Balon Vê Que Se Ia Atividade Combate Desinformação Roques Boa Sernê E Con Aba Ausência Lei Crime Cybernetica Nenha Informa Catena Catagor Ia Parlamento Conselho Imprensa Sato Nenha Para Ser A Mi Mai Encoraja A Tu Presidência Primeiro Ministro Li O Ministério Sino Beg Relevante A Tu Continua A Du A Tu Ba Un E Tempo Barra Gita Bele I A Na Quadro Legal De Uma Ne Bek Que Regula Crime Cibernetica Nenha Boa De Bek A Mi Roussuba Tamba Primeiro Ministro Chefe Governo Nenha Bek For Orientação Ba Ministério Sino Ministro Bek Tutela Membro Governo Sira E Aspeto Ne Ba Map Cops A Tu E Ministério Justiça A Tu Dudo Processo Debate Lei Quadro Legal Crime Cibernetica Bele La O Ne Me Recomenda Governo Submeteu Na Proposta Lei Ne Ba Parlamento Nacional Maibetou Agora Se Dau Discuti Ferdi Soares Agostinho Da Costa GmN Governo Aprova Na Projeto Decreto Lei Conaba Criação Subsídio Ba Jornalista Sira Governo Considera Papel Jornalista Importante E A Situição Difícil A Nesse Tempo Pandemia Coronavírus Tamba Faja No Ratuta Informação Se Governo Ba Cidadão Roto E Arrailaram No Rai Livre Conaba Combate Na Prevenção Covid-19 Lhe Rússi Média Eletrónica No Imprime Ne Be Jornalista Sira Hagnar Amban A Tu Valoriza Serviços Jornalista Nian Lhe Si Reunião Conselho Ministro Semana Né Governo Decide Aprova Projeto Decreto Lei Conaba Criação Subsídio Ida Ba Profesional Sira Ne Desenvolve Una Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Mule Leite Magalhã Shatetan Subsídio Ba Zor Nista Sira Ne Se Baze Ba Lista Ne B Cada Medi Hatama Ona Ba I Aministere Assunto Parlamentar No Comunicação Social Cada Jornalista Se Reta Dólar Lima Balor Ida Ne Be Rahu Rússi Fulam Abril Tó Dezembro Tinanem Conselho Ministros Nos Orrin Aprova Comunicação Social Criação Subsídio Ba Profissional Sira Ne Be Desenvolve Ona Atividade Jornalística Ne Be Governo Russo Fornece Notícia Criação Subsídio Dois Liliu Hira Hala O Serviço Durante Precisamente Basira Ne Hala O Serviço Durante Estado Durante Estado de Urgência Suplemento Neninha Tabela Nene Suplemento Dolar Lima Ba Jornalística Ser Roto Jornalística Ser Nevema Qualificado Jornalística Nevema Qualificado Autá O Culi Sala Jornalística Nevema Qualificado Nevema Nelista I A Mapcom Verifica O Té Ne Dolar Lima E Neninha Períduo Cobertura Se Abril Do Dezembro No Nem O Cidade O Que É Data Fixo Quando Pagamentos Obsídio Jornalística Linha Frente Sira Tamba Projeto Decreto Lei Né Selor Presidente República Rode Promulga Banjira Promulga Tia Foi Executa Rode Hala Pagamento Agostinho da Costa Ferdinand da Costa Ferdinand Comissão F Preocupa Hospital Nacional Guido Valadares Russo Tan Ossang Mãe Be Execução Lalao Membro Comissão F Deputada Lúcia Taiki Liuhusi Audense Ba Orçamento Geral Estado Tinanri Hundua Ruanulure Sen Ruanian Questiona Hospital Nacional Guido Valadares Aloka Tan Ossang E Capital Desenvolvimento Batinanri Hundua Ruanulure Sen Ruan Mãe Be Execução Se 0% E Orçamento Tinanri Hundua Ruanulure Sen Idanian Mas Kinnuné Deputada Sen Ritene Most Reconhece E A Condição Balong Nebe Precisa Radia E Hospital Nacional Liliu Hanessansala Aissiu No Condição Kama Sira Nebe Hahuat Unidades Sira Nebe Precisa Ato Renova Ato Radia Liliu Aissiu Rokama Nebe Seis De E E Itamos Tau Osang Konaba Construção VIP Nos Kalai Pernah Ami Vamos Ami Harai Percisa Ato Hadia Idane E Mai Bé Hau Harai Fila Fali Ita Botni Execução Capital Minor E Capital Sorry Capital Desenvolvamento I 2021 Se Zero Se Zero Se Zero Se Zero Por Cento Nebe Itata Se Setenta E Set Set Sete Centos Cinquenta E Mil Nebe O In Loro Execução Se Zero E Ita Bot Autan Se 599 Ponto Sete Centos Sete Mil Dólares America Para Atubele Halo A Nessan O In Explicação Hussi Diretor Diretor Executivo Hospital Nacional Guido Valadares Alito Suárez Informa Ia Proposta Orzamento Zeral Estado Batinen Rijun Rua Ruan Nulo Resen Rua Aloka Mos Ba Aumenta Kama No Sala Aisiu Nebeda Daune La Suficiente Atu Acumula Paciente Barag Orzamento Nebeka Aloka Ba Hospital Guido Valadares Liga Filpal Va Plano Hospital Nebeka Ami Ia Atubele Halo Melora Serviço Liga Va Espação Departamento Emergencia Sos Léan Sera Con Hospital Carreg Ami Espaço Hospital Emergencia Ia Kama Ituandei Número Paciente Cada Loro Atube 220 300 Paciente Anzanei O sin Número Idené Precisa Baixa 15% Número Cama Nebeka Ia Limitado O Número Hospital Precisa Expansão Emergencia A Torre Nova Fatim Sintina Resfatim Nebeka Hospital E Progresso Cerné Agordau Né La Hela Sitação Idené O Número Atingimento Nebeka Ia Até Agora 74% De Hospital Precisa A Expansão Onde Responde Ba Necidade Nebeka Ia Unidade Importante Ida Má Ná Is Intensivis Care Agora Atualmente Ida Cama 6D Responde 1.3% População Nebeka Atendimento Referem Hospital Guiribaldar Número Cama Nebeka Ia Limitar Teptebes E Presidia Atual Adia Montante Osa Nebeka 2021 Nebeka Loka Mai La Bela Responde A Né Necidade Número Tum Teptebes Am Hospital Guiribaldar Presidia Atu Bela Promoção Tempo Naruk Nelaran Itenia Hospital Sedau Hala Promotion Baitenia Profesional Saudisida Atu Bela Motiva Emal Serviço Ode Hala Tenggiment Kualdad Serviço Sirene Ia Proposta Orsamento Zeral Estado Batinan Rihunrua Ruanul Resinrua Hospital Nasional Hetang Aloka Sampai Nul Resinida Fatima Pereira Elugayu ZMN Parlament Nasional Husus Sames Atau Prepar Fatim Nebe Adequadu Hodiraya Emoruk E a Centro Saúde Sire E a Município No Posto Administrativo Sire Parlamento Nacional Iacnar Política Halolei No Fiscalização Nebe Cada Semana Deputado Sire Tumba Base Rodiharei Direta Condição Povo Unian Lihuliu Conaba Execução Orçamento Zeral Estado No Implementação Programa Governo Unian Lihul Signar Fiscalização Ne Comissão Efer Relata Durante Fiscalização E a Território Toma Lihuliu Centro Saúde No Posto Saúde Sire Quase Barac La Iafate Adequado Medicamento No Membro Comissão Nebe Trata Assunto Saúde Igualdade Gênero No Segurança Social Deputada Helena Martins Sire Serviço Autônomo Medicamento No Equipamento De Saúde Atu Atendimento Saúde Nebe Diag Bo Povo Nebe Povo Sente Benefício Se alocação Orçamento Zeral Estadonei Armazém Gira Muro De Proteção Para mim Mós Bele Tumba Terreno Karek Ambel Baharé Tebes Dunei Muro Ne Halo Qualidade Galai Ita Tutu Muka Prato Are E Amós Oim Atete Atac Precisa Tão Três Carros De Apoio Atu Tula Aimuro Espera Atac Ame Bá Fiscalização Karek Iha Posto Saúde Sira Aimuro Serne Bele On Iha Na Fati Adequado Tamba Ao longo De Ame Fiscalização Ba Iha Terreno Ame Aimuro Serne Balun Rai Heladet Iha Ema Autoridade Balun Neuma Balun Iha Liutang Armari Antão Bo Serne Ita Bele Ad A Bap Pra Ita Most Bele Asegura Dian Kat Orçamento Santana Martins Sateteng Iha Proposta Orçamento Geral Estado Tinan Rihundua Rua Nul Resendua Sames Propõi Ossang Atusosa Careta Boc Stolu Rode Bele Distribui No Asegura Aimuro Bap Posto No Centro Saúde Sira Tamba Durante Aimuro Sira Tula Deit Iha Ambulância Multifunção Tinan Ame Ame Aloc Orçamento Geral Do Estado Val Capital Minor Va Compras Equipamentos Que Reazente Laboratorium Nenian Testes Medicamentos E Bote Igual Ita La Oda Ocona E Ame Hacara Tina Oin Prevetan 350 Para Bele Compras Equipamentos Neve Maka Teste Koko Qualidade Medicamentos E Tina Oin Nenian Tamba Nema Kami Precisa Tepteves I Amos 65 Mil Atubele Continua Sosa Careta Box Sira Oric Aloka I Armazen Regional Hane Sosforço Nve Makita Halu Etina Nene Armazen Regional Val Etana Careta Itamos Hamuto Com Parceiro Sira Ita Se Ofrecemos Careta Box Sira Bacada Municipio Dama Dala Barakita Hare De Transporte Careta Box Sira Nbe Tulay Moro I Nivel Nacional Lake May Bé I Nivel Município Sira Ita Utiliza Careta Multifunção Carabé Sira Loury Aimuro Baia Facilidade Sira Ita Momentum Sira 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 Itina Ita Ofrece Careta San Nul Sint Tolu Baia Kada Municipio Ita Careta Refer Dik Batula Kareta Aimuro Sira Katak Horsamentu Ita Dibemak Itina Oimai Sira 5.000 Ita Bela Komprestan Careta Rua Nuna Ita Komplet Ona Nesis Sira Base Itina Rihundua Rua Nuluresin Ita Samis Ita Alocação Orçamento Tocon San Nuluresin No Ita Orçamento Zarate Estado Batina Rihundua Rua Nuluresin Rua Ita Alocação Tocon Nuluresin Ita Inclui Alocação Rihund Nen Nuluresin Atu Sosa Tancareta Box Rua Rode Completa Atu Tula Em Morro Ba Posto Sira Fátima Pereira Elugayo Zemen Ministro Educação Juventud No Desporto Armindo Maya Hateten Setor Educação Atu Laude Precisem Hoto Nia Responsabilidade Ministro Educação Juventud No Desporto Atu Assunto Né Há Fain Lança Revista La Faiq Pacote Especial Edição Tine Ringrua San Nuluresin Hitu Tine Ringrua San Nuluresin Sia Nó Distribuição Revista La Faiq Edição Datoluk Tine Estudante Sira E a Escola Básica Filial Fatukalo Atu Bel Idida Halal Ne Knar Porque Educação La Os Goberno Dito Né Tine Responsabilidade Também Usa Na Fatim Principalmente Revista La Faiq Boat Ne Bek Iha Usa Ba Mestre Sira Aluno Sira Estuda Le Boat Ne Bek Iha Atu Né Bele Abelar Mine Conhecimento E Bele Mostar Prática Né Governante Nemoz Encoraz Estudante Sira Atu Estuda Makás Tamba Estudante Mak Futuro Nasa Unian Adere Tu Semenes Zemen Francisco Guterres Luolo Pronto Atu Recandidata An Ba Presidente Repubblica E Período Tirmain Presidente Repubblica Francisco Guterres Luolo Declara Né Pronto Recandidata An Ba Presidente Repubblica E Período Rihunrua Ruanul Resinrua Rihunrua Ruanul Resinrito Ba Inhira Continua Retanfiar Pronto Para Candidato Seba Hira Pobo Toma Né Hacara Que Presidente Né Candidato Filafal Né Hacara Cade An Se Pobo Lá Pronto Olha Presidente Ba Candidato Ruanul Saito Antes Nemos Movimento Juventude Timor-Leste Russo Francisco Guterres Luolo Atu Recandidata An Ba Presidente Repubblica Bem Vinda Ximenez GmN Chefe Estado Maior General FFDTL Russo Tabarai Ukun Rasikan Sefe Estado Mayor General FFDTL Tenente General Leranan Timur Hatten Ceremoni Komora Masacre Santa Cruz Laudiak Nomotiva FFDTL Atu Manan Spiritu Nasionalismo No Responsabilidade Hodi Garante Nasong RTL Leranan Timur Hatten Mas Ketohin Loron Joven Balung Seymoris Halerik Tambah Laih Serviso Tangne Lider Masim Institusi FDTL Husso Guverno Nebe Ukun Rain Atu Taumatan Bafu Nsay Sira Maib Emos Kestan Pesual Problem Pesual Hawareba Oin Joven Balog Estres 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 Tambah Saito Serviso Osan La Ia Injustisa Sirene Ulu Laterus Lakoy Ukun Sirene Dal Ina Ama Kofal Sirene Ina Ama Oin Loro Moris Dia Koyta Sire Oin Loro Sire Haredi An Eso Saifali Atang Ba RDTL E Nelos Nel Makan Nel Governo Nebeke Mayukun Teng Taumatan Ba Emas Erne Beke Ulu Hakar Kni An Atu Nação Nebele Livre Me Itabel Dianga Doze Novembro Ne Atodo Proceso Nebeke Nar Kutete Bes Haul 75 Maitou 91 91 To 99 Proses Dengan Nar Kita Conte Histori Dane Aun Gata Histori Nebeke Luri Tempo Atau Hakut Histori Ne Mabir Realidad Maggitane Oin Loro Se Injustice Injustice Aun Da Komunan Forza Armada Nia Aun Hakkara Autor Autor Importante Ode Protege Timor-Leste O Covid-19 Napoleão Xavier Jacinto Fouca Ziemann Presidente República Contente O monumento Massacre Santa Cruz Nebe Dadaun Governo Atuhari Presidente República O Monumento 12 de novembro Nebe Atuhari E Arrata Santa Cruz Governo Forona Acompanha Balung Atuhu Construção Francisco Guterres Lola Expressa Ne Sentimento Contente Né Lihussina Discurso A Âmbito Comemoração Loro Massacre Santa Cruz Badala Tolonulo No Loro Nacional Zaventude Badala Sarno Xignen O Monumento 12 de novembro E Arrata Santa Cruz Hauru Dadaun Itahe Incata Monumento Nesse Pronto Dúli Atina E Danene Alaram O Qualidade Díag Molo 12 de novembro 2022 Arrata Santa Cruz No monumento Especial Lida Baer E No Marte Sira Sina Filag Ba Fat Importante Ida E Roteiro Histórico Turístico No Indicativo Baema Rotot E Rai Laram Novo Visitante Sira U Sira Lheu Presidente República Most Preocupa A Família 12 de novembro Sira Nihal Tamba To Agora Sedau Ketan Saudoso Lorico A Sira Nihal Restos Mortais Presidente República Sente Teve Família Sira Nihal Lheu Rohan Laik Tambala Consegue Retan Saudoso Nihal Restos Mortais Família Balum Decide Amén Sira Nihal Lheu Se Foto Foto Nobolo Klamar Saudoso Nihal I Sernia Fatim Mate Estado Timor-Leste Bela Ajuda Hámen Nuh Salerik Ne Lheu Hósi Harin Etek Monument Hódi Reconhece Nuh Valoriza Sacrificio Saudoso Sernia Presidente República Hússub Azov Entúdi Fó Insai Sira Atuhari Unidade Nopas Hódi Desenvolve Timor-Leste Ba Futur Hódi Abra Amaral Bem-vindas Semenes Xemen Sindes Jornalista Sr. Christopher Wenner Honar Anconhecido Max Tal Seito Timor-Leste Alor Sanul Resen Lima Fulan Janeiro Jornalista Sr. Christopher Wenner Honar Anconhecido Max Tal Nebe Grava Acontecemento Massacre Santa Cruz Ia Tinan Riun Ida Atusia Sanul Resen Ida Hakuto Is Ia Lor Grun Sin Hitu Fulan Otubro Tinane Ia Hospital Brisbane Austrália Tambamoras Cancru Kakorok Estado Timor-Leste Considera Max Tal Nuder Erroi Nacional No Condecora O Grau Colar Ordem Timor-Leste Sexta Semana Família Saudosa Jornalista Sr. Max Tal Hala Cremação K Sunu Nya Mate Ixin Nônia Sinja Selore Mãe Timor-Leste Ia Lor Sanus Lima Fulan Janeiro Tinan Rinrua Ruan Sinrua Hoje Hala Cremação Cremação Sunu Nya Isilolong Hala Nen Prevê E é previsto 15 de janeiro Família Lorma Nen E tem que Tocpar Nen La muda Max Tal Moris Ia Inglaterra Ia Lor Nen Fulan Dezembro Tinan Rinrua Ida Atosia Liman Lores Inhat Almeda Dos Santos Clementino Maia ZMN Minafor Nebestraga Plantação Comunidade Nyan Ia Município Covalima Fontil Considera Hanessan Desastre No Russo Companhia Atur Responsabiliza Relaciona Perfuração Poço Minafetok Maus Ia Município Covalima Hamos Precupação Ba Comunidade Ia Fatim Refere Tamba Minafor Estraga Plantação Comunidade Nyan Maia Fontil Considera Situação Neha Nessan Desastre Ida No Russo Companhia Atur Responsabiliza Tamba Mina Nebes Sulin Estraga Ai Horis Comunidade Nyan Ponto Vogal Fontil Nyan Ia Município Refere Tenta Hala Comunicação Ho Equipa Perfuração Poço Minafetok Maus Maia Consegue Retang Informação Tamba Divisio Taka Né Laos Tamba Kompanya Né Hakkara Fakar Mina Ba Plantasan Comunidade Nyan Mas Né Considera Hanesan Desastre Tamba Né Ida Ita Husso Kompanya Atur Responsabiliza Sobre Teknologia Sira Nebesira Usa Liliu Atur Hal Mitigas Sivan Hiram Mos Subei Consequências Sira Hanesan Ida Proceso Perfuração Tamba Compañia Tenga Responsabiliza Lá Pudia Né Limba Né Fuera Né Tamo Fal Babaleta Que Oatubatós Comunidade Nyan Entao Né Problema Ida Questiona Ida Planamento Babiliz Licença Ambientale Goberno Hareida Né Wensá Tamba Né Bela Bela Acontece Né E Depois Estudo Biabilidade Até Saida Tamba Né Perfuração Né Minha Fuerga Bot Etc Tama Baleta Depois Plantação Sira Relaciona O assunto Né Zemene Tenta Há Confirma Sao Goberno Liuliu Secretaria Estado Ambiente Mais B Funcionário Sira E a direção Refere Informa Secretário Estado Ambiente No Diretor Zerar Laia Fatin Tamba Há Há Viazem Rússia Escotlândia Mais Timor Leste No Rússia Jornalista Zemene Ato Confirma Assunto Refere Rússia Timor Resource Equipa Cobertura Zemene Itabocira Acompanha De uma Informação Importante Hússia Semana Dane Há Mútu Co Equipa Né Serviço Para Produção Programa Dane Deseza Bon Domingo Baitabocira Adeus